Música Bora lá, vamos lá Galera, esse é o novo FPS aí Que foi lançado, tá na fase beta É um FPS grátis, aí o nome dele é First Assault E o jogo é bem Bem boladão, ele é bem complexo Ele tem vários efeitos Opa, o cara correu ali Correu, mas esse aqui não correu não Eita cuzão, eita cuzão Pera aí, pera aí, pera aí Opa, quase que eu morro Vamos ver aqui onde é que os carinha estão saindo Ó Estamos pegando Autoskill bolado aqui Opa, opa É FPS, né cara FPS não tem o que Fazer É matança mesmo Bom, já estamos pegando três Que é essa posição que a gente pegou Que é boa Destruir aquela parada ali Eita, caraca Tomamos legal aqui O nome do jogo É Ghost in the Shield First Assault Eu vou deixar aí na descrição Pra vocês aí O link do download É grátis aí na Steam E eu particularmente gostei do Paracaramban Tem que destruir aquela coisa ali O que é que tem que fazer ali? Opa, já peguei aquele carinha ali E ó, por exemplo A parada tem vários efeitos Esse aqui é o meu poder Como eu sei que os caras estão vindo dali Eu vou soltar bem ali É como se fosse um míssel Entendeu? Eu ainda não sei usar Tem uns que tem invisibilidade Tem uns que tem Tem várias paradas aí Eu acho que aqui tem que ir conquistando território Porque a gente conquistou esse Subiu O que ele tá fazendo ali? Ó A gente tem que ir pro C agora Ih, caraca Esse cara era inimigo E eu esperando Mosquei e perdi um kill ali Tá vendo? A gente agora tá indo pro próximo objetivo Que é o C O jogo é bem completo aí E eu acho que eu tenho que seguir Essas paradinhas aqui Sei lá Esse bicho aqui Que porra de Negócio é esse aqui, moleque? Sabia que tinha vindo um costa Não adianta não, filho Porque eu só trabalho com HS Cadê? Tem ninguém pra cá? Então vamos dar aquela marcada aqui Nas costas Olha O que você tá fazendo aí, jovem Tá atirando no meu próprio time A diferença que eu percebo É só o nome, cara A cor do nome Porque eu não tô enxergando É nada Como a galera sabe aí Cadê? Aquele cara não vai voltar? Não vai voltar mesmo Tenho certeza A gente já pegou esse objetivo Já apareceu um novo objetivo ali A 100 metros Então vamos que vamos Vamos olhando aqui Todos os cantos Ah, caramba Eu tô falando Os caras são tudo igual, bicho Os caras são tudo igual É foda Pra você conseguir o respawn Muito alto aqui Tempo de respawn Bora Peguei pelo menos uma assistência ali Eu não sei pra onde é que eu tenho que ir Mas eu tô correndo aqui Feito malucão Ó, tá aqui Me situei Me situei Tem que tomar cuidado com as costas Cara Eu não Eu não tô ligando Eu só diferencio Quando eu vejo A cor do nome Porque o personagem É muito parecido Entendeu? Então eu tenho que passar a mira em cima Pra depois ver a cor Tô seguindo aquele carinha ali Tem um cara que vai subir ali O time Eita, filhão Peguei muito nego costa E não matei ninguém Ah O cara tava do meu lado Cara Caraca O tempo de respawn 8 segundos Tá muito alto, galera Galera Esse jogo Eu achei que vale super a pena Por ser um jogo grátis Tipo Você não vai gastar nada Pra baixar ele Ele é bem leve Ele tá no máximo Do máximo Do máximo Aqui E E ele tá rodando lisinho Aqui Ó o carinha Do O carinha Meu adversário E eu segurando Aqui Ó O louco Tava na brisa Ali agora Ó Eu tô com o meu super poderzão Aqui Vou dar ali Ó Um Eu sei que tem nego vindo ali Matei ninguém Cara Que mentira Corre não Filhão Corre não Filhão Eita O cuzão Eita 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 Ai Tomei Caraca O jogo O jogo é bem É bem rápido Na realidade Ele tem um estilo diferente Do do Crossfire Ele é mais Estilo Os outros FPS Aí que você tem que Dar aquela miradinha Lá Mas É bem bacana Aí Ó Hacker É bem estranho O jogo Ó Tem um poder lá Que é Toma Só na cabeçota Pra assistência o que Rapaz Que assistência o que Rapaz Eita Caraca Vou crânio Ali Vou crânio Vou dar aquela Camperada aqui Opa Já ganhamos Dizendo o que Nós ganhamos Acho que a gente Conquistou todos os objetivos E esse era o jogo Que eu queria trazer Pra vocês Espero que vocês gostem Não esquece de deixar Aquele seu like Que fortalece pra caramba Compartilha com um amigo teu Pede pra ele baixar também Vamos jogar Esse fase beta Que tá bem da hora Tem muita gente jogando Tem muita gente online Pra vocês terem noção Eu tô jogando de manhã E tem muita sala Então é nóis Tamo junto Não esquece de deixar aquele seu like Valeu Comenta aí o que você achou Deixa um jogo aí na descrição Que você quer que eu traga aí A minha análise Beleza É nóis Tamo junto Valeu Fui Eu tô jogando de manhã 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 Eu tô jogando de manhã